Música Amados, vamos abrir a Palavra de Deus no texto de João capítulo 8 versos de 1 a 11 Evangelho de Cristo conforme o registro de João capítulo 8 versos de 1 a 11 está escrito Jesus entretanto foi para o monte das oliveiras de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus Mestre esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois que dizes? isto diziam eles tentando-o para terem de que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo como insistissem na pergunta Jesus se levantou e lhes disse aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra e tornando a inclinar-se continuou a escrever no chão mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência foram se retirando um por um a começar pelos mais velhos até aos últimos ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher perguntou-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou respondeu ela ninguém senhor então lhe disse Jesus nem eu tampouco te condeno vai e não peques mais eu queria hoje meditar um pouco com os meus irmãos sobre o tema a miséria no tribunal da misericórdia a miséria no tribunal da misericórdia fica penso eu patente no texto duas posturas duas atitudes ou melhor dois tribunais o tribunal dos homens e o tribunal de Cristo o tribunal da misericórdia quando nós olhamos a bíblia percebemos que o tribunal dos homens não raro é mais rigoroso e mais perigoso do que o tribunal de Deus no tribunal dos homens você vai encontrar um Herodes no trono vai encontrar um João Batista na cadeia no tribunal dos homens você vai encontrar um José sendo acusado e a mulher de Potifar sendo a acusadora no tribunal dos homens você vai ver um ponso Pilatos julgando e no julgamento dele Barrabás é solto e Jesus é condenado no tribunal de Deus até um ladrão na undécima hora da vida encontra perdão e salvação no tribunal dos homens esta mulher apanhada em flagrante adultério é julgada e é condenada mas no tribunal de Deus ela é perdoada e ela é salva eu queria hoje pensar com você o que Davi um dia disse eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens porque Deus é rico em misericórdia e tem prazer em perdoar portanto se você veio aqui hoje se você está nos acompanhando e por uma razão ou outra de um revés da vida você se encontra numa situação de ser acusado e de você não ter saída porque as circunstâncias encurralaram você e você está julgado e condenado no tribunal dos homens no tribunal da religião no tribunal da lei no tribunal da consciência hoje você pode sair daqui perdoado e salvo no tribunal da misericórdia eu queria então olhar esse texto em três perspectivas primeiramente veremos a acusada segundo nós vamos olhar os acusadores e terceiro nós vamos olhar Jesus como o advogado aquele que defende a nossa causa e aquele que nos dá livramento e perdão notem em primeiro lugar então que essa ré ou a acusada ela está diante de uma situação dolorosa primeiro porque é uma época de festa o contexto aqui é a festa dos tabernáculos lá no capítulo 7 a partir do verso 10 e nesta festa dos tabernáculos uma festa de muita alegria todo o povo de Israel das diversas regiões cidades e vilas desabalavam-se para Jerusalém para uma festa de uma semana habitando em cabanas improvisadas era uma festa de celebração de alegria de muito regozijo e gratidão a Deus mas esta mulher exatamente nesta festa uma festa religiosa de gratidão a Deus ela esgueira-se nas sombras da noite e vai entregar-se as paixões do seu coração aos ímpetos da sua alma e vai imacular o seu corpo e desonrar a sua aliança conjugal para cometer adultério esta mulher é flagrada no ato do adultério portanto ela não tem desculpa ela não tem álibi ela não tem como dizer que não é culpada ela não é acusada subjetivamente ela não é acusada por uma mera suspeita não ela foi encontrada no ato do pecado do adultério ela é flagrada é flagrada nesse ato e diz-nos o texto que esta mulher é levada pelos escribas e fariseus trouxeram essa mulher à presença de Jesus e fizeram essa mulher ficar de pé no meio de todos e é curioso que o verso 2 nos informa que todo o povo ia ter com ele portanto havia uma multidão ali na praça do templo quando Jesus ensinava e eles trouxeram essa mulher e fizeram ela ficar de pé como um espetáculo de vergonha numa tentativa de humilhá-la de envergonhá-la de acrescentar ainda mais opróbrio à triste situação dela e diz a escritura que essa mulher diante desse fato comete um pecado na época passível de morte e essa mulher está julgada e condenada no tribunal da lei essa mulher está julgada e condenada no tribunal dos religiosos essa mulher certamente está julgada e condenada no tribunal da opinião pública essa mulher está julgada e condenada no tribunal da consciência ela não se defende ela era a própria figura da miséria essa era a situação da acusada agora vamos dar uma olhadinha no segundo ponto que é a falta de misericórdia ou a inclemência dos acusadores eu queria que vocês observassem comigo o contexto porque esses acusadores aqui que são chamados no verso 3 os escribas e os fariseus eram aqueles componentes da ala mais radical mais conservadora mais ortodoxa da religião judaica eram os doutores da lei eram os que eram zelosos da lei eram os líderes espirituais do povo e eles não estão interessados nessa mulher eles não estão interessados na santidade do povo eles não estão interessados na lei eles não estão interessados nos ensinamentos de Jesus não, não nada disso tudo em cima é uma cortina de fumaça o que eles querem de fato é pegar Jesus numa contradição ou empurrar Jesus colocar Jesus contra Moisés ou colocar Jesus contra o povo ou colocar Jesus contra Roma porque Roma não dava autoridade para os judeus matarem e eles chegaram a lei manda petrejar e tu o que dizes eles tinham um único interesse era usar essa situação para condenar Jesus a morte e o contexto nos evidencia isso vamos ver olha aí o capítulo 7 um capítulo anterior versículo de número 19 você pode ler comigo vamos juntos 7 e 19 não vos deu Moisés a lei contudo ninguém dentre vós observa porque procurais matar-me eles querem matar Jesus dê uma olhadinha no verso 30 e 31 desse mesmo capítulo 30 no capítulo 7 vamos lá 30 e 31 então procuravam prendê-lo mas ninguém pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora e contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam quando vier o Cristo fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito olha o capítulo versículo 32 vamos ler os fariseus ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele juntamente com os principais sacerdotes enviaram guardas para o prenderem e vamos ver o resultado lá no versículo 47 leia comigo replicá-lo expôs os fariseus será que também vós fostes enganados porque os que foram prender Jesus voltassem não não deu para prender o homem não deu não nunca ninguém falou como este homem então o contexto da passagem retrata que esses escribas e fariseus eles querem na verdade é usar essa mulher para condenar Jesus eles são desonestos eles são religiosos radicais que não estão interessados na lei que não estão interessados na santidade que não estão interessados nos ensinos de Jesus eles estão usando tudo isso para um propósito nefasto hediondo que é acusar Jesus então nesse dia a multidão se dispersou para o outro dia Jesus foi para o Monte das Oliveiras onde ele costumava ir constantemente para orar e de madrugada Jesus volta para o templo e quando Jesus volta para o templo o povo começou a se juntar as multidões começaram a vir começaram a vir começaram a vir as sombras da noite já começavam a se dissipar a luz da aurora começava a reiar quando então esses escribas e fariseus tendo pegado essa mulher no ato do adultério trazem na e colocam na diante de Jesus diante de todo o povo de pé para todo mundo ver e dizem para Jesus essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e a lei de Moisés ordena que tais pessoas sejam apedrejadas e tu o que dizes então vamos ver algumas coisas aqui primeiro a conduta dos acusadores foi grosseira grosseira eles eram líderes espirituais eles não eram pastores eles eram detetives da vida alheia eles foram grosseiros com a mulher e eles foram grosseiros com Jesus segundo essa grosseria é revelada porque eles não se importam com ela eles não se importam com a família dela essa mulher para eles apenas uma peça no jogo surjo contra Jesus usar essa mulher para expô-la a execração pública em relação a Jesus eles queriam encontrar motivos nesse caso para acusarem Jesus primeiramente porque eles pensaram assim qualquer resposta de Jesus ele vai ter encrencado com a gente porque a pergunta vamos fazer essa a lei manda apedrejar e tu o que dizes se ele mandar apedrejar como a lei manda ele vai ter encrencado talvez com o povo talvez com Roma porque Roma não dá essa autoridade mais para os judeus matarem mas se ele fala não não pode apedrejar não ele vai estar contra a lei de Moisés e aí a autoridade religiosa espiritual dele vai por água abaixo e eles estão confabulando ou jogar Jesus contra a lei ou jogar Jesus contra a lei de Roma ou jogar Jesus contra o povo segundo lugar a conduta deles foi uma conduta hipócrita porque notem vocês que a pergunta em si traz uma ideia de um profundo compromisso e zelo pela lei a lei manda e agora o que que se faz em outras palavras a lei não pode ser torcida a lei não pode ser contemporizada a lei mandou tem que fazer então e o senhor vai fazer o que agora o que o senhor fala notem comigo mais segundo lugar eles professam grande preocupação com a moralidade pública e privada é como se disser o seguinte esse mal tem que ser estipado esse fermento que levé da massa tem que ser arrancado se não tratar desse caso nós perdemos a autoridade espiritual como religião que lida com a lei e prima pela santidade mas mais eles demonstraram um grande respeito para com Jesus olha como é que se dirige a Jesus verso 4 mestre eles querem matá-lo querem matá-lo mas rasgam seda hipocrisia pura porque se eles considerassem de fato Jesus mestre eles já teriam recebido os ensinamentos de Jesus acolhidos os ensinamentos de Jesus para obedecer os ensinamentos de Jesus mas eles querem eliminar e matar Jesus mas mais eles professam estar numa grande dificuldade num grande dilema buscando luz entendimento compreensão diante desse impasse quando na verdade eles não querem nada 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 ouvir a resposta de Jesus para descobrir a maneira correta de agir eles estão querendo é usar esse caso para colocar Jesus numa situação de embaraço para pegar Jesus num contrapé para encontrar uma causa real para acusarem Jesus e eliminá-lo agora não temos a conduta dos acusadores foi maliciosa também porque eles não se importam com a vida da mulher versículo 3 fazendo-a ficar de pé no meio de todos isso aqui é uma crueldade a mulher não tem direito de sentar de prostrar senão você vai ficar de pé vai ter que ficar de pé para todo mundo olhar para você eles usam a lei para tentar olha o versículo 5 e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas e tu que dizes ao versículo 6 eles diziam eles isto diziam eles tentando-o para ter de que o acusar isso é pecado usar a Bíblia para tentar quem faz isso é o diabo quem usa a Bíblia para tentar é o diabo ele fez isso com Jesus está escrito lança-te daqui para baixo citou o Salmo 91 só que citou o Salmo incompleto e distorcido que palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus é palavra do diabo porque o diabo é um péssimo exegeta o diabo é um péssimo hermeneuta quando ele usa a Bíblia ele torce a Bíblia ele retira ele acrescenta a Bíblia não pode ser usada para tentar mas para levar as pessoas à santidade portanto eles bajulam Jesus para tentá-lo isso é hipocrisia mas pior eles persistem no erro olha o versículo 7 como insistisse na pergunta porque eles chegaram com a pergunta a lei mandou uma pedra e tu o que dizes? e Jesus ó bico calado Jesus é tremendo ele nos ensina tremendamente porque as vezes a gente é tão apressado em falar em falar e tem hora que o melhor discurso o mais eloquente discurso é o silêncio o silêncio Jesus Jesus não falou nada e tu o que dizes? Jesus baixou começou a escrever com o dedo no assoalho do templo talvez muito pó você sabe que Jesus fica num deserto tem pó para todo lado e nós não sabemos o que Jesus escreveu mas a palavra lá no grego epigrafem traz a ideia de escrever uma sentença talvez até Jesus escrevesse com letras garrafais assim os pecados dos acusadores mas eles estão insistindo e aí não vai dar resposta não? fizemos uma pergunta está fugindo? está fugindo da raia? o senhor não é mestre? o senhor não tem resposta para tudo? e a nossa resposta vai chegar quando? notem vocês que eles persistiram no mesmo erro mas essa conduta deles é absolutamente reprovável primeiramente porque eles não amavam a lei e nem aborreciam o pecado não é por zelo da lei não é porque eles abominavam o pecado segundo eles revelaram ser parciais e preconceituosos porque notem você uma mulher apanhada em flagrante adultério era uma adultério sozinha e o cara está onde? por que que ele fugiu? por que que vocês deixaram o cara fugir? onde ele está? por que que vocês só pegaram a parte mais vulnerável? porque a lei condenando só a mulher condena o homem também no mesmo grau não tem dois pesos e duas medidas então as máscaras desses acusadores começam a cair mas notem vocês que eles se tornam mais culpados do que a acusada porque eles se tornam culpados da lei que eles pretensiosamente querem defender eles se tornam culpados pela própria consciência deles quando Jesus se levanta e diz o seguinte bom quem tiver sem pecado seja o primeiro a tirar a pedra a essas alturas muito provavelmente eles estão convencidos que Jesus tem poder de ler consciência ele é pensamento e eles agora começam a se sentir culpados pelo tribunal da consciência e eles foram culpados pela dureza do coração a ré acusada sai do tribunal da misericórdia perdoada livre os acusadores saem do tribunal condenados mergulhando-se nas sombras espessas da condenação qual a lição que nós podemos aprender com isso irmãos preste atenção nisso os mais depravados e maus são os mais severos acusadores pode ter certeza disso quando você vê uma pessoa muito legalista quando você vê uma pessoa muito radical inflexível apontando sempre o dedo para os outros sempre querendo humilhar os outros sempre querendo acusar os outros pode ter certeza essa pessoa tem um coração mal a bíblia diz que o amor encobre multidão de pecados quanto mais depravado o ser humano mais severo ele se torna na acusação ao próximo ele é capaz de enxergar um cisco no olho do outro mas não enxerga uma trave que está no seu bom agora vamos ver qual foi a postura de Jesus com essa mulher primeiramente Jesus demonstra que só o homem que está livre de pecado tem o direito de exercer seu juízo sobre a falta dos outros meus irmãos aprendamos uma coisa numa linguagem bem brasileira todos nós temos telhado de vidro usando uma linguagem bíblica todos nós temos os pés de barro se você quer ser duro inflexível seja duro inflexível com você com você você tem todo o direito mas muito cuidado com a ideia de você ter o dedo para acusar é nessa conjuntura que Jesus disse no sermão do monte que você precisa ter cuidado para não julgar porque você também será julgado e com a medida com que você julgar você também será julgado com a régua que você usar essa régua vai ser usada também com você e é óbvio que esse texto não significa que você não pode fazer juízo de qualquer situação até porque no próprio sermão do monte Jesus falou sobre os falsos profetas sobre os falsos mestres sobre as falsas doutrinas sobre os falsos crentes e como é que você pode discernir isso você tem que ter discernimento você tem que fazer juízo mas muito cuidado com esse juízo particular foi o que fizeram com essa mulher segundo Jesus rasga o véu e demonstra o pecado dos acusadores quando ele baixa para escrever no chão uma vez duas vezes sem falar nada com os acusadores a palavra epigrafem traz exatamente essa ideia de escrever uma sentença contra alguém e com isso Jesus está mostrando que os acusadores eram tão culpados quanto a acusada é que portanto eles não tinham autoridade moral espiritual para acusá-la se sentindo isentos de culpa terceiro lugar Jesus não esmaga a cana quebrada vamos entender isso leia comigo o versículo 7 vamos ler juntos como insistissem na pergunta Jesus levantou e lhes disse aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra sabe o que me impressiona aqui meus irmãos Jesus valoriza a lei valoriza a lei Jesus expõe a gravidade do pecado aquele que estiver sem pecado pode começar a pedrejar mas Jesus ama o pecador para restaurá-lo a lei é santa o pecado é maligno e o seu amor pelos pecadores é infinito agora notem Jesus não expõe os pecados dos acusadores ele podia fazer isso ele conhecia a vida deles ele conhecia os pensamentos deles mas Jesus não age com a mesma régua deles não age com a mesma metodologia deles porque Jesus poderia dizer o seguinte eu sei quem é você cara eu sei o que você faz e podia começar a desmoralizá-los ali publicamente diante do povo por que Jesus não faz porque Jesus não esmaga a cana quebrada ele não apaga a torcida que fumega a história que ele conta da graça de Deus é de um filho pródigo que saiu de casa gastou dissolutamente o dinheiro da sua herança vivendo com meretrizes e volta para casa sem dinheiro volta para casa sujo volta para casa mal trapilho volta para casa cheirando chiqueiro e o pai corre o pai abraça o pai beija o pai manda trazer roupa nova sandália nova anel no dedo manda fazer uma festa dizendo esse meu filho estava perdido e foi achado estava morto e reviveu essa é a graça de Deus que hoje está pronto pegar você talvez machucado ferido enlameado talvez caído prostrado acusado com a consciência pesada e Jesus dizendo para você hoje eu perdoo você eu perdoo você eu perdoo você eu restauro você eu faço tudo novo na sua vida essa é a graça de Deus mas notem que Jesus age com misericórdia com aquela mulher a bíblia diz que ele não veio condenar ele veio salvar a mulher merecia morrer mas ele usa o seu poder porque se tinha uma pessoa ali que tinha autoridade e condições de apedrejar seria Jesus ele não tinha pecado se alguém tiver sem pecado pode começar a apedrejar ele podia fazer isso ele não tinha pecado mas ele não usa o seu poder para condenar ele usa o seu poder para salvar ele usa o seu poder para perdoar ele usa o seu poder para restaurar ele veio para os pecadores hoje o pastor Ival parece que abriu o cu das cinco falando isso o senhor veio para pecadores para gente que acha que é Santa Rona não eu sou maravilhoso eu sou uma pessoa perfeita eu sou melhor que os outros eu sou um fariseu que não sou igual que os pecadores que comete esses erros terríveis e graves eu eu não para esses o senhor não veio esses não precisam eles não acham que são pecadores Jesus não veio para os sãos veio para os doentes que está dizendo o seguinte aqueles que se acham sãos que não tem problema nenhum para que buscar remédio cura mas se você reconhece o seu pecado há uma fonte desgotável de perdão para você há uma fonte de graça para você de perdão para você notem vocês a postura de Jesus com essa mulher olhe comigo por gentileza versículo 10 leia o versículo 10 comigo erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher perguntou-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou preste atenção como Jesus a chamou mulher essa palavra mulher na língua aqui não é uma palavra vulgar foi a mesma palavra que Jesus se dirigiu a sua mãe lá em Canadá Galiléia foi a mesma palavra que Jesus se dirigiu a sua mãe lá na cruz essa palavra traz a ideia de senhora uma palavra de respeito de carinho para uma mulher que está quebrada para uma mulher que está acusada para uma mulher que está condenada pelo tribunal da consciência pelo tribunal da lei pelo tribunal da religião pelo tribunal do povo e Jesus a chama com dignidade porque não esmaga a cana quebrada agora notem Jesus não diminui a gravidade do seu pecado ele não disse para ela olha mulher esquece esses homens aí isso acontece a carne é fraca aliás as circunstâncias foram favoráveis então fica tranquila tem nada não não ele não fez isso não fez isso ele não diminuiu a gravidade do pecado daquela mulher ele não a mandou embora para casa como se nada tivesse acontecido Jesus entretanto não a condena antes a perdoa e agora notem faz parte da teologia bíblica que só Deus pode perdoar pecados os apóstolos não podiam perdoar pecados os profetas não podiam perdoar pecados Pedro não podia perdoar pecados Maria não podia perdoar pecados Paulo não podia perdoar pecados o pastor não pode perdoar pecados a igreja não pode perdoar pecados perdoar pecados é uma prerrogativa exclusiva de Deus Deus, e o que Jesus disse para essa mulher? Vai, e não peques mais, esta palavra não peques mais, significa literalmente, vai, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, mas mais do que isso, Jesus está dizendo para essa mulher, o pecado aconteceu, mas não pode ser uma prática, foi um acidente de percurso, mas não pode ser uma prática, é preciso interromper o fluxo do pecado, é preciso parar com o pecado, a Bíblia diz que é arrependimento e frutos de arrependimento, e não arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e mudança de vida. Conclusão, os mais santos, são os mais misericordiosos, os mais misericordiosos, se você vê uma pessoa perto de Deus, ela é compassiva, ela é misericordiosa, é isso que Jesus nos ensinou, e foi isso que ele praticou, então eu quero concluir, dizendo o seguinte, talvez, hoje, você examinando o seu coração, você, já foi julgado, você já foi, condenado no tribunal da sua consciência, coisas que você fez, lá no passado, ou coisas que você está fazendo, aqui no presente, talvez você está aqui hoje, mas de cabeça baixa, não fisicamente falando, mas emocionalmente, espiritualmente falando, talvez você tenha sido humilhado, se não pelas pessoas, pelas circunstâncias, talvez você se senta assim, excluído, talvez você nem saiba como resolver isso, nem como sair dessa, aquela mulher, estava assim, retrata da miséria, condenada no tribunal da lei, no tribunal da religião, no tribunal da opinião pública, no tribunal da própria consciência, mas aquela mulher, foi absorvida, e salva no tribunal da misericórdia, porque Deus é rico em perdoar, porque Deus tem prazer na misericórdia, o mesmo, Ele pode fazer hoje, aqui e agora, na sua vida, na sua vida, aqui você que está nos acompanhando, curva sua fronte, por favor, vamos orar, a Bíblia diz, que o Senhor veio salvar pecadores, e Ele está aqui hoje, poderoso para salvar, e a Bíblia diz, que as vezes, aqueles que já foram salvos, já foram salvos, tropeçam na vida, claudicam, caem, como aconteceu com Pedro, que era um apóstolo, um homem convertido, mas negou Jesus, hoje o Senhor está aqui, para perdoar você, para levantar você, para mandar você de volta para casa, não com o peso da culpa, mas com o alívio do perdão, e se você está aqui hoje, nesta noite, nesta condição, você pode colocar a sua vida, diante de Jesus, porque Ele tem prazer na misericórdia, Ele é rico em perdoar, eu vou orar com você, e se você, aí no seu coração, desejar este perdão, esta restauração, pode ter certeza, que o Senhor ouve, os gemidos da sua alma, o silêncio do seu coração, Ele ouve, Ele atende, Ele resolve, Senhor, nós estamos na Tua casa, nós estamos na Tua presença, nós estamos diante da Tua Palavra, e nós te pedimos agora, ó Espírito Santo, Tu que inspiraste, a Tua Palavra, aplica esta Palavra, o nosso coração, nesta noite, tira o tampão, dos nossos ouvidos, tira a venda, dos nossos olhos, quebra a dureza, do nosso coração, com o martelo, da Tua Palavra, e que o nosso coração, agora se renda, aos pés do Salvador, para encontrar nele, esta fonte, de graça, de perdão, de cura, de restauração, para a nossa vida, para que ao voltarmos, para casa hoje, voltemos a esse peso, esmagador da culpa, voltemos com a alegria, do Teu perdão, da Tua restauração, em nossa vida, bendito é o Teu nome Senhor, porque Tu és o Deus, de toda a graça, louvado seja o Teu nome, pelo Teu perdão, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que é melhor, do que a própria vida, oramos, em nome de Jesus, Amém.